É, o Ricardo mandou pra gente uma revista Public Domain, né, uma revista francesa que fez uma bela entrevista aí com o Ricardo e lógico, o Ricardo tá falando tudo que ele tá falando aqui com a gente também, né, isso já havia sido publicado, né, tem umas fotos muito interessantes, vamos ver que o Ricardo já vai comentar. Eu vou largar, já vou largar uma bem inédita aí, Ricardo. Essa foto sensacional. Ricardo, conta pra gente, essa foto pra mim é icônica, né, assim, é um símbolo aí, né, dessa geração que treinou. Que ano que é aqui, mais ou menos, Ricardo? É, eu destaco por nossos corpos, né, que eram todos magrinhos, né, a gente era tudo jovem, mas ninguém era bombado, né, era todo mundo normal, né, hoje as pessoas estão muito grandes, né, e fruto, sei lá, de gordura, de bomba, de alguma coisa. Mas essa foto aí nós estamos em cima do morro, lá de Teresópolis, em que eu, no dia, né, no fim de semana, eles estavam passando... Que ano que é, mais ou menos, Ricardo? Você lembra? Mais ou menos? O ano? Da época? Isso é 75. 75, no máximo 76, quando eu fiz esse livro sobre Teresópolis. E eles estavam todos na casa lá da família Gracie, lá de Teresópolis, uma casa que era gigantesca, né, que é famosa também. E eu cheguei lá, como eu era amigo, eu sabia que eles estavam lá, eu fui fazer fotos em Teresópolis, passei lá pra dar um, né, brodagem, né. E eles iam subir esse morro, né, correndo. Era uma tarefa deles, eles estão no alto, né, mesmo, eles subiram o morro correndo pra treinar, né, como a gente fazia aqui nas paneiras, né, a gente treinava correndo, subir o morro. Só que eu tava com equipamento, né, e aí, porra, eles eram muito mais treinados do que eu, né, porque eu já tava fotografando, então já não era um atleta, né, esses caras eram todos, tirando o Jorginho, todo mundo é profissional, né, virou profissional, né. Fala da esquerda pra direita aí, Ricardo, por favor. Da esquerda pra direita, tá o Nissin, de calção escuro, né, braço cruzado, Nissin Azulay, que morreu também depois, com doença, mas muito tempo depois. Tem o Rodrigo, que teve academia na Ilívia do Governador, deu aula há muito tempo, professor. Romero Jacaré, que é o fundador da Aliança. Carlinho Grace, que é o fundador da Grace Barra. O Jorginho, que não foi profissional, ele é arquiteto, né, e o Carlão, Carlão Valente, né, Valente, o parafuso, e que eu lembro que nesse dia, eu não querendo subir, né, porque eu tava com equipamento, não, vamos, 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 vamos. Aí um deles falou, não, dividiram o equipamento, cada um carregou um pouco, eu subi sem equipamento, né, eles carregaram, eu subi correndo também, né, mas tem meu equipamento. E aí lá em cima eu fiz uma foto geral de, e aí, porra, é isso, é uma coisa meio espontânea, né, da intimidade, né, aí eles estão fazendo uma foto assim de portão, né, mas tem uma cena, né, que é isso que a foto tem em documental, né, que no tempo, aí você vê, né, o corpo da gente era diferente, né, a sunga, né, o cabelo, esse sabor, né, da década de 70, né. Short curtinho, né. É, short curtinho, essas coisas de carioca, né. Fala, pessoal, meu nome é Fábio Kutakal, sou professor de Jiu-Jitsu, pesquisador da história do Jiu-Jitsu Vale Tudo MMA e também dirigi vários documentários sobre esse tema. Estou aqui para convidar vocês para participar do meu curso da história do Jiu-Jitsu e MMA. Você que é fã de artes marciais, é praticante e acha que é muito mais importante os aspectos filosóficos de transformação que a arte marcial pode trazer, esse curso é ideal para você. Entre em contato que eu tenho certeza que esse curso vai ajudar você a se transformar num artista marcial muito mais completo. A CIDADE NO BRASIL 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 Abertura Abertura